Meu nome é João Pedro, eu tenho 70 anos. Há 37 anos eu estou em Cuxim e tenho 40 anos de formato. Era bem difícil você praticar, que era mais ou menos um improviso. Hoje mudou completamente. Essas instalações aqui são boas, nos favorecem bem o atendimento. Aqui não recebe só o paciente de Cuxim, recebe de Sonora, recebe de Rio Verde, recebe de Alcinópolis, recebe de Pedro Gomes. Os atendimentos mais sofisticados, que dependem de cirurgia, são resolvidos aqui. Esse hospital é um orgulho para o pessoal de Cuxim e também para o pessoal da cidade vizinha. Há oito anos estamos caminhando juntos. Nesse período, a gente construiu quatro novos hospitais regionais no interior, ampliou e modernizou o Hospital Regional de Campo Grande e aumentou em 650% os repasses para os municípios investirem em saúde. Hoje, o Mato Grosso do Sul está no caminho certo.